Música Fala galera, tudo bem com você? Bom, meu nome é Luciana Scheide, tenho 27 anos, tenho dois filhos, sou influencer Hoje em dia eu não gostava de falar que eu era blogueira e youtuber e ficava com vergonha Mas há dois anos eu criei meu blog mamãidecultuno.blogspot.com, vou deixar aqui o link E eu sempre conto novidades da maternidade, dicas, resenhas de produtos como essa aqui na minha mão Você sempre vai encontrar também dicas de decoração e tudo assim, simplesinho E bom, assim espero, porque tá dando visualização, então eu acho que tá caminhando o canal É um canal pequeno, mas vocês podem me ajudar curtindo, compartilhando e sempre que quiserem E aí isso ajuda a crescer o canal e me ajuda também, tá bom? O vídeo de hoje, como vocês já devem ter percebido no título e descrição É respeito dessa belezinha aqui, ó Match SOS Reconstrução, máscara reconstrutora da Boticário Lembrando que tá faltando em estoque Sempre que tiver promoção, vou falar aqui no meu Instagram Que é o arroba readyladyofhorror Como é inglês, eu vou deixar aqui escrito no box de informações do vídeo, tá bom? Essa aqui você se cadastra e até, não sei se era final de agosto, vou deixar aqui já a data certa da promoção E hoje é dia 24 de agosto, eu acho que vai até finalzinho mesmo, até semana que vem, se eu não me engano Esse vídeo provavelmente vai sair na terça ou sábado Bom, vocês vão ficar sabendo Então é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo É uma resenha, é uma resenha bem legal Vai ser rapidinho, tá? Curtinha, mas é objetiva E falando se eu gostei ou não desse produto Vamos ver se deu match, será que deu match? Me siga nas redes sociais Curta esse vídeo se você gosta de resenha Compartilhe, comenta também se você gostou, se você já usou, o que você achou do produto E é isso, beijo, valeu, tchau Bom, eu usei esse produto ontem à noite Fui lavar meu cabelo Mania que eu tenho que ficar lavando meu cabelo à noite Meu cabelo era tingido, então acabou saindo um pouquinho da tinta normal E eu tô há quase um mês que eu pintei o cabelo Eu usei esse shampoo aqui, que inclusive tem resenha aqui no canal, tá? Não sei se vocês conseguem ver, acho que sim Tem resenha desse produto aqui, do Scala Amido de Milho Tá tendo visualização, então fica mais fácil de vocês acharem também, né? E aí eu usei o shampoo e o condicionador E aí, como eu não tenho a linha completa, então eu usei esses dois E aí eu usei a máscara Vou mostrar a quantidade que eu usei pra vocês verem Através da embalagem, tá? Vou mostrar, ó Eu usei só isso no meu cabelo E meu cabelo, ele é volumoso Ah, mas ele é curto, então, só que ele é volumoso, ó Inclusive vou doar mais meu cabelo E vou esperar ele crescer todo Aí quando enjoar, vou doar de novo Porque é muito legal E, ó, dá pra usar umas três vezes Eles falam aqui o modo de uso É simples, aplique a máscara ao longo dos fios úmidos Deixa agir por cinco minutos e depois enxague Use de duas a três vezes por semana Então, isso aqui Inclusive você pode usar Como isso aqui é amostra grátis de promoção Que eu fui lá na Boticário No site da Boticário Vocês podem ficar procurando a cada mês Ou a cada, sei lá, dois meses Por promoção da Boticário no Google Sempre vai ter alguma promoção Eles fazem isso, o marketing faz isso E é de graça Por ser promoção, vocês cadastram pra ganhar amostra Vocês colocam todos os seus dados E com o que o seu cabelo é A estrutura do cabelo e essas coisas E aí eles vão avisar quando estiver em estoque Quando estiver em estoque Vocês vão conseguir um cupom Via e-mail E aí vocês apresentem CPFRG E aí o cartão também Do clube Boticário Clube Viva O Boticário eu tenho Mas é difícil de usar Mas eu gosto muito do Boticário E por falta de, né Difícil de usar esse cartão E aí então você consegue adquirir Essa belezura aqui Ó Vou mostrar aqui pra vocês Como que ele é, tá Vou tirar bem pouquinho pra vocês verem Ó A espessura dele Eu já fiz um vídeo mostrando o outro SOS Da linha Match também Vou deixar o link aqui no box de informações E ó Ele é cheiroso Ele é muito cheiroso Lembra perfume bem forte da Boticário Não sei se vocês gostam de perfume assim Mas é o mesmo cheiro É muito cheiroso É igual eu falei pro meu marido Coisa da Boticário É tudo cheiroso, né E eu tenho orgulho em usar Boticário Muita gente prefere Natura e outras Outras marcas Mas eu amo Boticário Desde pequena Minha primeira maquiagem foi da Boticário E meu marido me deu vários presentes da Boticário Não é público e não estou sendo paga pra isso Poderia Mas é isso Então eu gostei muito E o cabelo fica liso Agora deixa eu falar Esse produto aqui ele é muito bom Experimentei outros, né Fiz outras resenhas depois Mas esse aqui ele deixa o cabelo bem lisinho E aí juntou shampoo, condicionador E esse produto da Boticário Ficou muito Eu percebi na hora de secar o cabelo Quando ele já estava molhado O cabelo já estava Estava assim E aí como ele é volumoso Ele é difícil de domar Então ele fica sempre assim, né E aí eu gostei muito Aí ele fala aqui, ó Repara fios severamente danificados em 15 dias Então o meu cabelo assim Ele está danificado pela tintura Ficou o cabelo doleoso Ficar passando a mão toda hora Que eu tenho essa mania Vocês perceberam Devem ter percebido, né Então fica assim o cabelo Mas eu gostei muito Fica cheiroso Fica bom, macio Ele hidrata E vamos ver, né Depois quem sabe eu compro ele Eu compro esse produto, né E aqui ele fala assim, ó 10 aminoácidos e proteína Direcionamento inteligente De acordo com a necessidade do fio Estou sem óculos Danos reparados E fios resgatados Pronto Deu match E aí, será que vai dar match aí também? Então é isso Obrigada, ó Pra vocês verem como que é a embalagem É uma embalagem de 50 ml E aí você pode adquirir shampoo Condicionador, máscara Provavelmente as meninas da... Normalmente é menina, né Da loja da Boticário Elas vão oferecer E aí sai por 20% desconto Você levando essa máscara Mais um produto Então eu achei legal Uma pena que eu não posso agora Mas eu achei muito legal É linda São lindas as embalagens Esse vermelhão Combinou até Com a minha unha E é isso Eu gostei muito Resumido Aprovado Comprovado Gostei E sempre que eu tiver um produto Pra testar Pra conferir Vou deixar aqui no canal Tá bom? Então é isso Beijo, valeu Falou Me sigam nas redes sociais Curta Pra eu saber que vocês estão Estão assistindo Gostando dos meus vídeos Qualquer coisa Comenta Se gostou Dá sugestão aí De vídeo E é isso Então Beijo, valeu Falou Tchau Tchau